Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo do Gui, muito bem, estamos então mais um dia, camarão do GCSV oitão pra vocês, com vocês rapaziada Mandar aquele abraço especial antes de iniciar o vídeo, é o Diego Rodrigues Brunetto, ó quase que eu errei Diego, muito obrigado por se tornar membro do canal, nos auxiliar sempre a trazer novos conteúdos, novos temas, novos casos É brother, é que as vezes o nome é muito grande, é complicado pra lembrar, mas te agradeço muito, viu? Se você ainda não é membro do canal, está aqui embaixo ao lado do inscrito, aqui embaixo ao lado do inscrito ou inscrever-se Seja membro, pois sendo membro você nos auxilia sempre a trazer novos conteúdos, novos temas, novos casos, enfim, tudo mais Olha lá a audinha, teve que passar, não aguentou esperar a spin Mas é isso aí rapaziada, vamos trocar uma ideia aqui, vamos ver se a gente acha ela ali na frente também, mas vamos trocar uma ideia Olha lá, todo mundo desviando da spin Trocar uma ideia aqui, primeira coisa rapaziada, vou mandar uma lista de salves em um vídeo futuro Não no próximo vídeo exatamente, mas em um dos próximos vídeos Então se você quer, você acompanha o canal, quer que eu deixe o seu salve aqui, ó Deixa aqui embaixo, nos comentários Eu vou dedicar um vídeo exclusivo pra ler o nome de todo mundo rapaziada, tá? Então deixa aqui nos comentários Nos próximos vídeos a gente vai ler o nome de toda rapaziada que nos acompanha aqui Certo rapaziada? Segunda coisa, vocês notaram que a qualidade dos vídeos melhorou, né? Teve gente falando até em... Parece que o canal é gringo É negócio da melhorada mesmo rapaziada A gente sempre tenta aprimorar o canal, né? E dessa vez não foi diferente A gente aumentou o megabyte ali nas configurações, né? Então a gente continua fazendo a renderização em 1440 pixels Porém, antigamente a gente fazia com 15 megas De... não sei lá, não me lembro o nome exatamente Hoje em dia a gente tá fazendo com 55 megas, melhorou bastante, né? Ó a... A o que? A 5 Ó o bichão, bichão, acelera, rapaz É bonitona, hein, mano? É bonitona, ó, imponente É a mesma que pra quem me acompanha lá no Insta Principalmente no Insta do canal É a mesma que eu gravei quando eu tava em viagem agora E é isso aí rapaziada Então a gente aumentou e por isso que melhorou drasticamente A qualidade dos nossos vídeos, certo? A gente sempre tenta aprimorar E sempre tenta mostrar pra vocês o melhor A gente sempre tenta fazer pra vocês também, né? Trazer pra vocês o melhor daqui do YouTube Certo, rapaziada? E é claro, não posso deixar de agradecer aos 210 mil inscritos Agradeço muito Somos 210 mil pessoas Só tenho a agradecer demais a todos vocês E... E essa direção tá meio torta, né? Aqui a gente tá fazendo a curva, não deu pra perceber Mas aqui vai dar pra perceber bem, ó Olha como é que ela tá torta, ó, tá vendo? Dá pra ver, ó? Tá bem torta, né? É... A gente tava esperando pra trocar os pneus E agora que serão trocados A gente vai refazer o... O alinhamento, tá rapaziada? A gente vai dar o repasse no alinhamento É... E fazer o balanceamento dos quatro pneus Sempre bom, né? Uma outra coisa também, rapaziada Eu tô pensando em deixar o negócio mais forte ali na frente, ó Tá meio... Meio ruimzinha, né? Acho que tá meio fraquinha A gente precisa deixar o negócio mais aprimorado Brincadeiras à parte Ela continua na mesma potência de antes É... Claro que é por causa do vento e tudo mais A gente não consegue escutar tanto, né? E a GoPro também faz a captação um pouquinho menor do áudio Mas tô pensando em colocar quatro cornetas lá na frente O que vocês acham? Tá com duas, né? Tô pensando em dobrar o volume do som O que vocês acham? Deixa aí nos comentários A gente vai fazer também Essa semana A gente vai levar pra Poder fazer o... Poder colocar novamente, né? No caso o intake Pra fazer o defletor de ar, né? Que era a última coisa que faltava E a gente vai levar pra Pra poder fazer o stage 2, né? Vamos ver certinho Se vai precisar ser feito mais alguma coisa no escapamento É... Se não precisar ser feito nada a mais, né? Como a retirada dos catalisadores Eu acho que não Eu acho que já tá bom o ronco dele Mas que isso vai ficar meio estranho Se não precisar de nada a mais A gente já vai fazer o stage 2 nele, né? O remap vai ser feito tanto de câmbio como de motor Não dá pra fazer só de motor Tem que fazer o de câmbio também Porque o câmbio dele não é dos mais rápidos Então fazendo o remap ele já dá uma melhorada boa E outras coisas que me perguntam, né? Da moto A moto a gente vai vender, rapaziada Vamos vender a moto Eu até não queria vender Mas primeiro que ela está num preço bom, né? Então isso é um dos fatores primordiais Assim que eu pensaria em vender ela hoje E segundo porque eu não estou utilizando muito Então são dois motivos que me fazem vender Ah, vai pegar outra É bem provável que sim Não consigo ficar sem moto Mas... Não sei ainda qual vai ser Não sei ao certo nada Mas a gente vai colocar a venda Pra gente poder liquidar E... Enfim Eu precisava trazer isso também pra vocês Afinal tem muita gente que me acompanha Do mundo das motos, né? E aí vamos falar sobre alguns vídeos que caíram, tá? Os vídeos que caíram, né? Que a galera sempre me pede Nos comentários Ah, cadê aquele vídeo? É o vídeo Pô, provavelmente Você está me perguntando Olha o tamanho do pneu no meio da pista, cara Se vem o cara da moto ali Já era brincadeira É... Cadê aquele vídeo e tal Ou eu apaguei Ou caiu Mas muito provavelmente caiu, né? Eu não apago tantos vídeos, tá? Então alguns vídeos Tinha caído lá atrás E pra não deixar a galerinha Que tá aqui Né? Ó Caramba aqui, cadê? Eu vou começar a postar esses vídeos Principalmente no Facebook Eu criei uma página Né? Eu já tinha uma página antes Aí eu apaguei Porque ela perdeu muito o alcance Chama-se Se não andar eu empurro Mais fácil que isso Impossível Então eu vou começar a repostar esses vídeos Lá na página do Facebook Se não andar eu empurro E a gente também posta muitos vídeos Mais antigos Principalmente, né? Lá no nosso Instagram Ah, mas e o segundo canal? Pois é O segundo canal Eu falei que ia postar vídeo todo dia lá Eu tinha feito várias programações E esses vídeos acabaram E eu acabei esquecendo de repostar O canal secundário, né? Que é o canal backup Que eu sempre falei Ele também se chama Gui50 Tá aqui nos canais do canal Se você acessar a página principal do canal Vai tá lá nos canais E esse é um canal O segundo canal é um canal backup É o canal que eu faço Se deu algum problema nesse aqui A gente tem o outro lá Inclusive se a gente tomar algum estrago Alguma coisa acontecer A gente vai continuar postando os vídeos lá, tá? Mas os vídeos mais antigos Principalmente repostados Eu vou começar a postar no Facebook O Facebook tem um alcance legal E a gente vai começar a tentar utilizar o Facebook Como uma nova forma de postar os vídeos Também, certo rapaziada? Sobre parceria Ainda falta a gente apresentar a parceria do dinamômetro, tá? A gente vai apresentar a parceria do dinamômetro logo mais A gente vai criar um meio assim Um cupom, alguma coisa assim Pra quem quiser ir lá passar seu carro no dinamômetro e tudo mais Poder ir e passar de forma mais barata Então logo mais eu vou apresentar pra vocês a parceria do dinamômetro Pra finalizar, quadriciclo Quando que a gente vai iniciar o projeto dele? Muito em breve, tá? A gente precisa achar uma motinha de leilão Muito provavelmente Quero achar uma moto de leilão, média monta Pra gente poder adquirir E finalmente Trazer todas as peças pro quadriciclo Tá parada ainda lá em casa Eu não comecei a mexer nem no documento dele A gente vai iniciar pelo documento E aí quando finalizada a questão do documento A gente parte para Comprar certinho as peças dele Fazer o emplacamento dele também Comprar a placa dele E poder mostrar pra vocês aqui Certo rapaziada? Então são algumas coisinhas Alguns pontos, né? Que a gente sempre Ficava tentando falar E acaba Enfim, nunca surgindo tempo Pra gente poder falar Então juntei um vídeo só Sei que daqui a pouco viu esse tipo de vídeo Mas juntei esse vídeo só Pra gente poder arregaçar E falar tudo Certo rapaziada? Vamos pro trânsito aqui Tamo junto Espero que tenham gostado do vídeo Então se gostaram Então clique aí Se inscrevam no canal Se não forem inscritos Fiquem com Deus Valeu Um forte abraço É nóis, tamo junto Até a próxima Valeu